Ei, 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 pô, vai lá, vai lá, pô, vai lá Tu voa pra mim, pô? Eu tô com vergonha, bicho Vou nada, mas vai tu, vai tu, pô, vai Moço, o que vocês desejam? Conheci uma mina gata pelo aplicativo Dezenove anos, ela tem pinça no umbigo Toda tatuada, marquinha retocada Fui logo chamando pra dar uma cavalgada Passei na farmácia, tomei tatela fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego essa bandida Passei na farmácia, tomei tatela fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego Pirulito empinou, a pipa voou Malandro safado, gostosinho e broco Pirulito empinou, a pipa voou Malandro safado, gostosinho e broco Eu vou tatela fila, vai lá, vai lá É só tatada, tatada, tatada Tatela fila, é só tatada, tatada, tatada Tatela fila, é só tatada, tatada, tatada Tatela fila, diz aí novinha Se tu corra ou se tu fica Tatada, 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 tatada Tatela fila, é só botada Vai, xã, xã, é só botada Tatela fila, diz aí novinha Se tu corra ou se tu fica Oi amor, eu vou ficar Tá gostosinho? Tá gostosinho? Conheci uma mina gata pelo aplicativo Dezenove anos, ela tem pinça no umbigo Toda tatuada, marquinha retocada Fui logo chamada pra dar uma gravada Passei na farmácia, tomei tatalavila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego essa bandida Passei na farmácia, tomei tatalavila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego essa bandida Pirulito empinou, a pipa voou Malandro safado, gostosinho e broto Pirulito empinou, a pipa voou Malandro safado, gostosinho e broto É só botada, tatada, tatada Tatela fila, é só botada, tatada, tatada Tatela fila, é só botada, tatada, tatada Tatela fila, diz aí novinha Se tu corra ou se tu fica É só botada, tatada, tatada Tatela fila, é só botada Vai, xã, 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 xã Tá, tá lá filha, diz aí, malvinha, se tu corre ou se tu fica Oi amor, eu vou ficar, tá gostosinho? Já sabe que é, né pai? Isso é o cheque do mundo fizer Tá aqui, né gente, hein? Logar daqui o tanto e o seu, gente tá junto, é nóis, hein? Loutar pro sucessor É pra palaça Tchaca, tchaca, tchaca Deu certo, deu certo Do bagulho doido, a querina fica olhando Tudo doido é pra sentar Diz aí, moreninha, o moreninho vai te pegar Diz aí, moreninha Tchaca, tchaca, tchaca Vem, moreninho, satisfazer a morena Vem, moreninho, satisfazer a morena Vem, 15 minutos de cacata Se você se ilude Vem, moreninho, satisfazer a morena Vem, moreninho, satisfazer a morena Vem, 15 minutos de cacata Se você se ilude Vem, 15 minutos de cacata Se você se ilude Vem, moreninho, satisfazer a morena Vem, moreninho, satisfazer a morena Já sabe quem, né, pai? Isso é chupão do pisleiro Daquele, tchaca, tchaca A doze é de novo Vem, moreninho, cheiroso Pra já do dinheiro no bolso Enrolando a cidade Atrás do bagulho doido Vem, moreninho, cheiroso Pra já do dinheiro no bolso Enrolando a cidade Atrás do bagulho doido As meninas ficam olhando Tudo doido é pra sentar Eu diz aí, moreninha O moreninho vai te pegar Diz aí, moreninha Estouou Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui 15 minutos de seta Fazer você se ilude 15 minutos de seta Fazer você se ilude Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso é chupão do pisleiro Daquele, tchaca A doze é de novo É pra tocar no palo e dá o servidor E separou, delícia O que não deixa boa Separou, delícia O que não deixa boa Cola em mim Aproveita o vagabundo tato Cola em mim Aproveita o vagabundo tato E separou, delícia O que não deixa boa Separou, delícia O que não deixa boa Cola em mim Aproveita o vagabundo tato Cala em mim, aproveita Tchaca, 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 tchaca Me separei, vou me jogar no mundo Eu vou pra baile de favela, pacienta, babagabundo Me separei, vou me jogar no mundo Eu vou pra baile de favela, pacienta, babagabundo Me separei, vou me jogar no mundo Eu vou pra baile de favela, pacienta, babagabundo Me separei, vou me jogar no mundo Eu vou pra baile de favela, pacienta, babagabundo É pra balança E separou o delícia Porque notícia boa Separou o delícia Porque notícia boa Aproveita cola e mica O vagabundo tá à tua Aproveita cola e mica O vagabundo tá à tua Separou o delícia Porque notícia boa Separou o delícia Porque notícia boa Aproveita cola e mica O vagabundo tá à tua Aproveita cola e mica O vagabundo tá à tua Me separei Vou me jogar no mundo Eu vou pra baile de favela Pra sentar no vagabundo, ó Me separei Vou me jogar no mundo Eu vou pra baile de favela Pra sentar no vagabundo, ó Me separei Vou me jogar no mundo Eu vou pra baile de favela pra sentar pra vagabundo Me separei, vou me jogar no mundo Eu vou pra baile de favela pra sentar pra vagabundo Tô, 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 ttó, tó Isso é Chicão do Piseiro Daquele gente Repertor e novinha Alô filho, pra morrer, tamo junto é mais velho Alô, cara, DJ Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem saca Filha bandida que faz sacana Caiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar com cria Pede putaria, então vou te dar Gostosa toda dela e sim Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria da papa na raba na hora que ela quer Ela pede pro cria da papa na raba na hora que ela quer Ela pede pro cria da papa na raba na hora que ela quer Eu toma, toma Toma, toma, toma Ela pede pro cria da papa na raba na hora que ela quer Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem saca A filha bandida que faz sacana Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pro cria Pede putaria, então vou te dar Gostosa toda dela e sim Amanheceu um dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria, dá pata na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma, toma Ela pede pro cria, dá pata na raba Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Alô, Nilce, o bestão, junta a nós, hein Tchaca, tchaca, tchaca Alô, Rio do Paredão Rasga E o Sachucão do Pizeno Tchaca, tchaca, tchaca O Sachucão do Pizeno Um Sachucão do Pizeno Daquele jeito, hein É o Benjete Tchaca, tchaca, tchaca Ah, pada o semi-ro-man Cheguei na mina gaga, chamei ela pra dançar Cheguei na mina gaga, chamei ela pra dançar É no toque do piseiro, dois pra lá e dois pra cá No toque do piseiro, dois pra lá e dois pra cá Pega o teu seu nome, ela começa a gaguejar Pega o teu seu nome, ela começa a rar Chamei ela pro escuro só pra nós se entrosar Quando eu botei o vento ela começou a falar Botei a gaga pra falar Ela começou a falar Botei a gaga pra falar Meu nome é Regina Ela começou a falar Cheguei na mina gaga chamei ela pra dançar Cheguei na mina gaga chamei ela pra dançar É no toque do piseiro dois pra lá e dois pra cá No toque do piseiro dois pra lá e dois pra cá Perguntei seu nome Ela começou a gaguejar Perguntei seu nome Chaka 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 Cama-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ruma-ra-ra-ruma-ra-ga-ga-ga-wa-cha-wa-ja-we- uy that e B ainsi Cama-ra-ra-ra-ra-ruma-ra-im-ra-ga-ga-wa-cha-we- Xiao-ra-da-racot-ma-ja-wa-ja-wa-ga-wa-cha-wa-ga-��-dye-wa-wa-cha-wa-ga-up-a-ya-wa-campo-a-wa-s Vána chamela pro escuro só pra nós se entrosas Jamela pro escuro só pra nós se entrosas Jamela pro escuro só pra nós se entrosas Quando eu botei o vento ela começou a falar Quando eu botei o vento E, E, Regina, E, Regina, E, Regina Eu tenho a gaga pra falar E, E, Regina, E, Regina, E, Regina Ela começou a falar E, E, Regina, E, Regina, E, Regina Ela começou a falar E, E, Regina, E, Regina, E, Regina Meu nome é Regina Alô, nome do CD, tamo junto é nóis né R, D, C, C, D Alô, nome do Revestimento é nóis né Alô, Lucas Bateria Alô, Joabim Mix iPhone é Tchau Alô, Galegui Produção, tamo junto é nóis né Alô, Galegui Top Sucesso, tamo junto daquele jeito é Alô, Fácil Valdão Estourou Papão Atualizei de novo seu menino Alô, Seguindo Tchaca, Tchaca, Tchaca Tchaca, Tchaca Tchaca É pra balança Já sabe quem não vai O cercão do piselo Daquele jeito Tchaca, Tchaca Que mina simpática Meu nome no canto quando eu brotei na área Ou num balão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a lacoste importada Veio preparada Ou num beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ponto rosa da língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse foco, puxado eu te vou te deixar Ponto rosa da língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse foco, puxado eu te vou te deixar Ponto rosa da língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse foco, puxado eu te vou te deixar Ponto rosa da língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse foco, puxado eu te vou te deixar A menina simpática molhou no canto quando eu brotei na área O nombalhão da serra que ela se destaca De jojo na facinho a lacoste importada Veio preparada O nome é tudo bem, o que começou a tocar Nos proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma pra poxa que não dá pra recusar O tom rosa a língua, parecendo com a ruquinha moça Vai me fazer ser favo, puxa a noite, vou te deixá-lo O tom rosa a língua, parecendo com a ruquinha moça Vai me fazer ser favo, puxa a noite, vou te deixá-lo O tom rosa a língua, parecendo com a ruquinha moça Vai me fazer ser favo, puxa a noite, vou te deixá-lo O tom rosa a língua, parecendo com a ruquinha moça Vai me fazer ser favo, puxa a noite, vou te deixá-lo Vai me fazer ser favo, puxa a noite, vou te deixá-lo Alô Marquinho, alinhamento, tamo junto é nóis, hein Alô Rebão Cousado Estourou Já sabe quem é, né, pai? E o Sanchicão do Pizeno Daquele jeito É o Tchaca-Tchaca-Tchaca Daquê vai, daquê vai Atualizando o seu menino Olha que já entrou sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Que já entrou sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tu tem uma cara de quinto nem fazer minha vida E seu olhar é um caminho sem saída Seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 quando eu só entro Tu tem uma cara de quinto nem fazer minha vida Seu olhar é um caminho sem saída Seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, quando eu só entro Olha que já entrou sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade de coração Eu já entrou sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade de coração Tenho a cara de quem vai poder me afinar Seu olhar é o caminho sem sair lá O seu corpo é o caminho sem sair lá Ah, 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 eu sou da entre Tenho a cara de quem vai poder me afinar Seu olhar é o caminho sem sair lá O seu corpo é o caminho sem sair lá Ah, 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 eu sou da entre Alô, bomba CDS, tamo junto é nóis, né? O Gilito, o Carvalho Tchaca 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 Tch Olha a jogada que ela tem, tem, tem Todo mundo sabe disso A novinha Pã-Pã-Pã, a novinha Pã-Pã-Pã A novinha Setna Pã-Pã Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso A novinha pan, 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 pan Olha como Carolina dessa, olha como Carolina sobe Olha como Carolina dessa, olha o sol no vigo das teclas Isso é chicão do pisão, daquele jeito A novinha C da Pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem, todo mundo sabe disso A novinha Pampa, a novinha Pampa, a novinha Pampa A novinha C da Pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem, todo mundo sabe disso A novinha pan, 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 pan A novinha pan, 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 pan A novinha pan, 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 pan Olha como Carolina desce Balança na bunda, vai Olha como Carolina dessa Olha como Carolina só Olha como Carolina dessa Olha como Carolina só Estourou E se ficando pisando Daquele jeito Mas só palavra tenor, né? Igual das teclas Balança na bunda, vai Vai que vai, vai que vai Tchaca, tchaca, tchaca Vai Já sabe quem é, né? Vai Isso é Chicaão do Pizê É pra botar poeira no meio do salão Vai Passa a tapizeira Vai Vai Vai, 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 vai Vai no movimento, vai Tchaca, tchaca, tchaca Eita, Pizê Eita, Pizê Ombanda Vai É pra palaça Chama a moreninha pro meio do salão, vai Pega a minha safona Para animar um forrão Eu tô com o Chicaão A pisadinha é bem menor Pega a minha safona Para animar um forrão Eu tô com o Chicaão A pisadinha é bem menor Já rebola, balança Fica sem jeito Fica sem jeito A pisadinha é bem menor Rebola, balança Fica sem jeito Fica sem jeito A pisadinha é bem menor Requebra a maneninha, que deixa de bobeira Quebra a nossa lama, quero ver subir poeira Requebra a maneninha, que deixa de bobeira Quebra a nossa lama, quero ver subir poeira A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo, a mulherada corra atrás A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo, a mulherada corra atrás A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo, a mulherada corra atrás A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo, a mulherada corra atrás É pra balançar Isso tá chocando, pisando Daquele jeito, seu menino Isso aqui vai tocar bem pouquinho, seu menino É pra balançar Tcha, ccha, tcha Mala, pega a minha sanfona, para animar um forró Eu tô com os chigão, pisardinha bem melhor E a balança, a balança Fica sem jeito, a pisadinha é bem melhor Balança, a balança Fica sem jeito, a pisadinha é bem melhor Olha, requebra a moreninha e deixa de bobeira Quebra no salão, eu quero ver subir poeira A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro nova, mulherada, corra atrás A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro nova, mulherada, corra atrás Vai, acerta o pizé Chão, 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 chão É pra balançar E só chupando o pizé Estourou papai Tchaca, tchaca, tchaca Isso é chicão do pizé Tchaca, tchaca, tchaca Daquele jeito Estourou papai Perguntei a novinha se podia uma palmadinha Perguntei a novinha se podia uma palmadinha Ela pegou, olhou pra mim Toma, toma, pervertinha Ela pegou Perguntei a novinha se podia uma palmadinha Ela pegou, olhou pra mim Toma, toma, pervertinha Ela pegou Estourou monitoring Nem eu me perguntar se ele podia me bater Bate, 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 bate Eu tô tipo masoquista, só gosto quando age Bate, 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 bate Eu tô tipo masoquista, só gosto quando age Asga é pra balançar, vai que vai, vai que vai O sacretão do pisei, pisei Alô, nós de pisadinha tamo junto é nóis, hein? Atualizou de novo Olha, perguntei a novinha se pude uma palmadinha Perguntei a novinha se pude uma palmadinha Ela pegou, olhou pra mim, toma, toma, bebetinha Ela pegou, vai, já Olha, perguntei a novinha se pude uma palmadinha Perguntei a novinha se pude uma palmadinha Ela pegou, olhou pra mim, toma, toma, bebetinha Ela pegou tchaca, tchaca, tchaca Ele veio me perguntar se ele podia me bater Ele veio me perguntar se ele podia me bater Bate, 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 bate Bate, 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 bate Eu tô tipo o mais boys aquí, eu só gosto quando acho Eu tô tipo o mais alltid Bate, 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 bate Eu tô tipo vazaquista, eu tô gostando quando age Eu tô tipo vazaquista, eu tô gostando quando age Alô do revestimento, tamo junto a nós, hein? Alô do Campo Arteria, tchaca-tchaca-tchaca Alô, Joab, mix iPhone, hein? Estourou, é pra balança Alô, Galegui Produções, é nóis, hein? Alô, top sucesso Estourou, papai E tá chegando o piseu, daquele jeito Tchaca-tchaca-tchaca E dentro no motel do quarto, pude ouvir sua voz Eu também tava do lado, só pensando em nós Eu com minha namorada e tô com meu amigo E lembra da noite passada, nós dois no CG O que aconteceu? Você sentou e se fudeu O que será que aconteceu? Você sentou e se fudeu O que será que aconteceu? E dentro do motel do piseu, daquele jeito E dentro do motel no quarto, pude ouvir sua voz E eu também tava do lado, só pensando em nós Eu com minha namorada e tô com meu amigo E lembra da noite passada, nós dois no CG O que será que aconteceu? Você sentou e se fudeu Tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca É pra balançar Já convidei todas as novinhas, o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou vaqueiro e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ser pressão Se eu botar na sua rabeita, sai com essa de botada Já convidei todas as novinhas, o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou vaqueiro e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ser pressão Se eu pegar nessa rabeita, sai com essa de botadão É só botar na, botar na, botar na, botar na, botar na, botar na, tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca Já convidei todas novinhas, o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou vaqueiro e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ser pressão Se eu botar nessa rabeta, sequência de botadão Já convidei todas novinhas, o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou vaqueiro e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ser pressão Se eu botar nessa rabeta, sequência de botadão Essa botada, botada do spaternum, ó Sabotada, ai 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 Essa botada, botada do spaternum, ó Sabotada, ai 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 Essa botada, botada do spaternum, ó Sabotada, ai 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 Alô Campeique e em Jesus Tamo junto é nós né Alô Campeique você tê a nós né Tchaca, tchaca, tchaca Vamos ver É pra balançar Estourou